Oi gente! O vídeo de hoje é um vídeo de maquiagem que eu tô muito, muito, muito empolgada pra gravar porque é uma maquiagem fácil e linda, então se você é iniciante você vai gostar e é uma maquiagem com os produtos que eu tô usando muito ultimamente produtos que eu tô realmente gostando e aprovando, sabe? Os produtos favoritos do momento Então além de indicar e falar pra vocês alguns produtos que eu tô gostando eu também vou fazer o passo a passo de uma maquiagem aqui que eu gosto bastante Então se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui em gostei pra eu trazer mais Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos E é isso! Vamos lá! Já tô aqui com as minhas orelhinhas oficiais de maquiagem, a pele já tá limpinha E vamos lá! Eu vou começar fazendo a pele mesmo até mesmo porque eu estou muito ansiosa com os produtos de pele Vou começar usando esse primer da Bioderma Gente, eu nunca fui de reparar o efeito que o primer dá na pele Só que esse daqui não teve como, gente Eu senti que ele deixou a minha pele muito sequinha Realmente preparou pra base, sabe? Eu não sei explicar, eu gosto muito, muito dele Tô usando já há um tempinho E eu gosto dele porque ele não é aquele primer muito siliconado Então ele tem essa textura tipo de hidratante, sabe? Mas ao mesmo tempo ele controla muito bem a oleosidade Assim, na hora que passa eu já sinto a refrescância dele Muito bom! Primer aplicado Fica aí a indicação de primer pra vocês Eu acho que ele tá dando muito certo com a minha pele O próximo passo é a base Esse era o ponto, assim, do vídeo que eu mais tava ansiosa pra mostrar pra vocês Que é essa base aqui da Debalme Eu recebi ela recentemente E quando chegou aqui, eu confesso que eu nem entendi direito se era uma base Se era um corretivo Assim, olhando eu falei Gente, o que é isso? Aí depois eu entendi que era realmente uma base Que é uma base, gente Em mousse Eu nunca tinha usado nenhuma base com essa textura em mousse E eu fiquei muito desconfiada Eu falei, gente, isso não vai dar certo na minha pele Só que assim A hora que eu comecei a aplicar Primeiro que eu fiquei chocada Porque a cor deu muito certo pra mim E eu acho muito difícil, às vezes, encontrar um tom que fica muito certinho, assim, com a minha pele Ela tem um preço que não é barato Mas o tanto que eu acho que ela rende Gente, eu peguei um pouquinho aqui no pincel, ó E ela tem uma textura muito diferente Ela é como se fosse uma geleia mesmo, um mousse, ó E eu tô gostando de aplicar com esse pincel Inclusive, já vou até indicar esse pincel Que é o da Vult Número 17 da Vult Eu simplesmente amo esse pincel E eu vou aplicar desse lado de cá Reparem que eu tô com algumas espinhas e tal Com algumas manchinhas E olhem essa base, gente Aí eu vou espalhando assim com o pincel E ela fica na pele, sei lá, um toque meio aveludada Não sei explicar Eu achei o acabamento dela muito natural, sabe? Pro dia a dia eu tô usando bastante Pro dia a dia, pra sair, enfim E assim, ela tem um acabamento que fica sutil Mas ao mesmo tempo eu achei que cobre muito, gente As espinhas aqui, ó Suavizou bastante As olheiras também Tem dia que eu tô usando ela Que eu não tô aplicando corretivo Eu tô aplicando só a base mesmo Ou até mesmo usando ela como corretivo, sabe? Aplicando aqui só na região das olheiras Aí outro ponto sobre ela Enquanto eu aplico Eu sinto que ela fica com esse acabamento Tipo meio mate mesmo Como se eu já tivesse aplicado um pó Mas ao mesmo tempo eu sinto que ela hidrata a minha pele, sabe? Não fica aquele negócio que incomoda, sabe? De tão seco Não, é bem, bem tranquilo Usei bastante aqui Apliquei em todo o rosto E usei até um pouco a mais Do que eu normalmente tô usando no meu dia a dia Pra vocês conseguirem ver melhor no vídeo E tipo assim Nem parece que eu mexi aqui, sabe? Na embalagem Então fica a dica aí pra vocês Se vocês estão procurando um produto assim Mais diferente Porque eu realmente estou assim Apaixonada O próximo passo é o corretivo E eu vou usar esse daqui da Yes Cosmetics Eu uso a cor Beige 03 Sobre esse corretivo É uma novidade da Yes Cosmetics É um corretivo líquido HD Ele tem vitamina E Ele eu ainda tô testando, sabe? Mas o pouco que eu já usei Eu gostei demais Eu testei com vocês lá no Instagram A base nova da Yes Cosmetics Que eles lançaram junto com os corretivos E assim, gente Eu fiquei chocada com a base Porque ela custa, acho que R$34,90 E é uma base incrível, sabe? Tá lá nos destaques dos meus stories Lá no Instagram Então se você quiser conferir Corre lá Que é uma base assim Bem legal também Com preço muito acessível E muito bom E eu tô usando aqui o corretivo Pra vocês verem Que o corretivo segue a mesma linha da base O corretivo HD Tem uma cobertura boa Tem um acabamento muito legal Então eu tô gostando bastante dele E aqui com a base Eu achei que deu super certo Ele é tipo um pouquinho mais claro Então é legal que já dá aquela iluminada Tô aplicando aqui com esse pincelzinho Pronto Corretivo aplicado Eu não apliquei tanto assim Então se você quiser uma cobertura mais alta Uma pele mais carregada Você pode aplicar mais E fazer realmente aquele negócio de iluminar, né? Que assim Então eu apliquei mais só na região das olheiras Porque com essa base, gente Nem corretivo eu tô usando Pro meu dia a dia Então tipo assim A pele já fica assim Com uma cobertura Fica com um acabamento mais bonito Eu não vou aplicar pó Porque o pó Ele costuma dar uma manchada Essa base Em mousse Algumas marcas costumam até chamar Base pó Base 2 em 1 Base mousse Com efeito pó Enfim Porque ela já deixa a pele com esse acabamento mate Pelo menos essa daqui deixou, entendeu? Então algumas experiências que eu tive de aplicar o pó depois Costuma dar uma manchada, sabe? Então eu não vou aplicar Vou deixar assim E agora eu vou corrigir as sobrancelhas Usando esse gel aqui pra sobrancelhas da Miss Larry Gente, ele é ótimo Porque ultimamente eu tava usando corretivo marrom, né? Aquele corretivo que a gente usa pra contornar Pra corrigir as sobrancelhas E agora esse negocinho aqui Tá sendo muito útil pra mim Peraí que eu vou fazer uma coisa antes É uma limpada aqui, né gente? Pronto, agora sim Corretivo às vezes ele não seca, né? Ele fica pastoso ali, cremoso Já essa pasta Ela seca depois que a gente aplica Então dura bastante Uso um pincel chanfrado pra aplicar Esse daqui é da Natura Ele é ótimo Próximo passo Marcar o nosso côncavo Eu vou usar esse contorno Esse quarteto aqui da marca Goss Gente, isso aqui é maravilhoso Eu tô usando demais Dá pra perceber Porque já tem o buraco aí Que eu uso muito pra fazer o contorno do rosto Mas eu confesso que eu uso muito também Pra marcar o côncavo, gente Porque, assim Lógico que tem várias paletas que eu amo Que tem aquele marrom perfeito pra esfumar Mas no dia a dia ali Na praticidade Eu pego o contorno mesmo E esfumo aqui no côncavo E esse daqui é lindo, gente Que é um tom mais quente, ó Então fica lindo Tanto pra fazer o contorno do rosto Quanto pra esfumar aqui Aí eu uso um pincelzinho assim Molinho e vou esfumando Pronto, gente Marrom aqui esfumado Olha só como esse marrom esfuma bem Aquele marrom que combina com tudo, sabe? Com toda a maquiagem Agora a gente vai fazer uma coisa Eu vou pegar esse batom aqui da Vult Que é um batom Tipo com glitter Como se fossem esses batons metálicos, sabe? Só que eu não costumo usar Muito assim Esse tipo de batom Então eu falei Gente, peraí Eu acho que ele vai funcionar como uma sombra E aí eu usei como sombra um dia E amei Gente, sério, dá muito certo Ele é um batom com glitter Mas ele não é gloss Ele seca, sabe? Então dá pra usar como sombra Fica igualzinho Aquelas sombras líquidas mesmo, sabe? Tem uma cor linda Tem um brilho muito, muito bonito Vou aplicando aqui, ó Na pálpebra Com o próprio aplicador mesmo Do batom E vou espalhando com os dedos Tô amando essa sombra E eu gosto de sombra líquida Assim, ó Porque é muito fácil de aplicar Tipo, fica o brilho Mas não cai aqui Não faz bagunça, sabe? Pronto, gente Aqui Já apliquei no olho Muito rápido Muito prático Eu acho que tem outras cores Quer dizer, tem outras Eu tenho uma Tipo essa daqui Só que é um pouco mais escura Assim, é um tom mais avermelhado Tipo um cobre Que eu acho que fica bem bonito também Pra aplicar nos olhos Deixa eu mostrar aqui de pertinho Pra vocês verem O brilho lindo que fica, gente Parece demais uma sombra Pra aplicar nos lábios Eu acho que ia ficar com efeito de gloss E nos olhos Eu acho que fica ainda mais lindo, ó Vou aplicar agora A máscara de cílios Eu não vou colar cílios postiços Porque, gente Eu tô usando essa máscara aqui Da Ruby Rose Que é a Trópico Define e Alonga Essa verde aqui Gente Vocês não fazem ideia Do tanto que essa máscara É incrível A primeira vez que eu usei ela Eu fiquei de cara Porque máscara Quando a gente usa a primeira vez Ela não fica tão assim Pá, né? Mas essa daqui ficou Eu falei Essa máscara é boa mesmo, viu? E o aplicador dela É pequenininho Então é muito fácil de aplicar Não borra tanto, sabe? Tô gostando demais Eu vou aplicar em um olho E vou mostrar pra vocês a diferença Uma camada só que eu apliquei, gente Olha a diferença Uma camada assim, né? Uma vez que eu botei a máscara aqui no tubinho Olha isso Vou aplicar só mais uma camada aqui Pronto Agora eu vou aplicar no outro olho E já volto Terminei de aplicar a máscara de cílios E, gente Tô apaixonadíssima por essa máscara Sem falar que é baratinha Tipo, eu sinto que eu não preciso colocar uns cílios postiços, entendeu? Óbvio que cada maquiagem tem um estilo, né? Tem maquiagem que fica legal com os cílios Enfim Mas entendem que com esse olho mais suave Com esse brilho E com essa máscara Tipo, os cílios ficam bem pá Agora eu vou fazer o contorno do rosto Vou usar o mesmo contorno que eu usei O que que eu tô fazendo? Como esse daqui tá acabando E eu usava só ele pra contornar meu rosto Tô fazendo isso aqui, ó Pra ajudar a render mais E vou ir contornando aqui Vou fazer um contorno mais leve Já que a pele tá bem de leve também Eu amo paletas assim, gente Que tem contorno Que tem blush E tem ainda um iluminador aqui Vocês acreditam que eu achava que esse iluminador ficava escuro pra mim? Porque aqui ele parece, né? Ser um tom que nem vai dar tanto brilho assim no meu rosto Mas dá No dia a dia agora eu tô usando muito ele E agora o blush, né? Eu gosto desse blush aqui Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas ele tem uns reflexos de brilho assim Tem essa paleta aqui, gente Da Ruby Rose Que chama Loveless, se não me engano É uma paleta de pó e contorno Eu uso ela muito, gente Sério Então fica aí a indicação também pra vocês Ela tem a parte de cá Que são de corretivos pastosos E aqui que são pós Eu gosto de usar esse pó aqui Assim, na olheira, sabe? É uma paleta que eu uso bastante E que tá também nos meus produtos favoritos aí Próximo passo É o iluminador Que eu preciso indicar o iluminador Não vou usar esse daqui Que ele é mais levinho Pro dia a dia fica bem legal Mas tem um outro aqui, gente Que eu tô usando Que eu preciso muito indicar pra vocês Que é essa paleta de iluminador da NYX Gente, brilha demais esses tons aqui Eu uso esse primeiro tom Que é um tom mais douradinho mesmo Um tom, eu não sei que tom é esse Mas é o tom de iluminador que eu gosto Aí com esse mesmo iluminador Eu aproveito pra iluminar Abaixo da sobrancelha Que fica lindo também Aqui no cantinho da lágrima Ah, tem um produto pra sobrancelhas Que eu não indiquei Porque eu usei a pastinha Que é esse lápis aqui da NYX Que eu tô usando bastante No dia a dia também Quando eu quero algo mais leve Eu só vou usando lápis E agora eu vou passar o batom Gente, eu sou apaixonada pelos batons Da Duda Fernandes Tem esses dois aqui Que eu amo Que eu tô usando muito no momento Que são esses dois nudes Esse de Caio Cristina E esse chama Ariana E assim, gente Os batons da Duda São surreais Porque você passa E ele gruda, sabe? Ele não sai Então se você quer um batom Pra durar o dia inteiro Pra ficar com aquele acabamento bonito O dia inteiro Eu te indico muito Os batons da Duda Eu amo mesmo A linha de maquiagem dela é incrível E eu vou usar esse daqui Que é o Ariana Que ele é um nude Tô usando ele bastante ultimamente Então sempre que vocês me veem De batom nude Provavelmente seja esse Assim, tem outros também Que eu amo Mas esse daqui É aquele nude Que dá muito certo pra mim Pra finalizar esse spray aqui Que vocês já estão carecas De saber que eu uso muito Que ele é um spray fixador E que deixa um acabamento mate também No calor agora, né? Eu gosto de usar ele Eu tenho um desse Que é aquele acabamento mais glow Mas como tá calor Eu prefiro usar o mate Eu sei que vocês gostam De maquiagens mais leves Mais neutras Sempre que eu peço sugestões De vídeo de maquiagem Vocês pedem make assim Esse é o resultado Eu quis trazer algo mais básico Mas quis contar pra vocês Os meus produtos favoritos do momento Peguem mesmo, gente Essa dica do batom Metálico Desse batom com glitter Como sombra Porque às vezes A sombra líquida Ela é um pouco mais cara Então se você procurar Por um batom Você pode usar como sombra E fica lindo Vocês viram que é muito fácil De aplicar Então se você é iniciante Com certeza você vai conseguir fazer Então é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like aqui E se inscreverem no canal Pra acompanharem os próximos vídeos Vão me contando aqui nos comentários Quais as próximas maquiagens Que vocês querem ver por aqui Tá bom? Ah, e se vocês quiserem Depois mais vídeos assim De produtos favoritos de make Me contem que eu vou trazendo aqui pra vocês Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau